Mãe e filha? Sim. Você sabe falar mãe e filha e ela fala sim e você fala... Acho que sim. Elas acham que estão transando no quarto? Não. Acho que sim. Sabia, né? E o cara geme fino ou geme grosso? Não, ele era quietinho. Ele era quietinho e ela? Mais uma vez. Mais uma vez. Tu sabia que falou isso aqui? Tu tava metendo no quarto? No quarto não, na sala. Eu ia viver! A cara da... Tem uma porta que tem dois homens nessa porta. Na outra porta tem um homem e uma mulher. Qual porta vocês entram? Dois homens. Gulosa. Quatro pobres, né? É. Tem uma fantasia que ainda não viveu? Não. Não. Já viveu tudo? Já, tudo. Você, eu imagino. Não. Última pergunta. Você já usava aqueles óleos que esquenta? Não. Já. Perdag sua 들어가? Perdag seus. Perdag. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação. Perdag sua? Caraca! Kerka milha consume sim! Já que eu não posso ter uma sóga. Por favor. He started!